Paulinho, qual o bloco agora, meu mano? Bloco de ainda gosto de você, tá? Vamos lá? Foi? Um, dois, um, dois, três e... Ai, bebê, só pra quem gosta de sorrir Bateu saudade Lembrando o tempo em que a gente se amou Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Estou sofrendo, o mesmo que você, muito mais Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim Me arrependi de tudo, dá um fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução da minha vida era a gente se acertar E a solução da minha vida era a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução da minha vida era a gente se acertar Você não pode fazer isso não Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada A vida é que se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou o bom de me despedir Mas é melhor eu ir Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada A vida é que se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou o bom de me despedir Mas é melhor eu ir O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu não sou o bom de me despedir E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir sozinho Eu não sou o bom de me despedir Eu não sou o bom de me despedir É a saudade É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento descansar a minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você no coração Eu não, eu não, eu não Menos e mais Que beleza, que beleza Muito bom, muito bom Eu não sou o bom de me despedir Eu não sou o bom de me despedir Eu não sou o bom de me despedir